Dia 24 de junho, Atibaia completa 353 anos e várias atrações acontecem na cidade a partir do dia 21. Você vai conferir a entrevista com o Rui Tiago, da Secretaria de Cultura e Eventos de Atibaia, falando quais atrações que vamos encontrar na nossa cidade. Um convite para você que está acompanhando o Cine Cultura de Fora, vir presidiar e acompanhar as festividades das cidades de Atibaia. Parabéns, Atibaia! Recebo hoje no quadro o Salarip, Rui Tiago, da Secretaria de Cultura e Eventos Atibaia. Nosso secretário que está mais correndo, acho que é o primeiro que mais trabalha, não é o Rui? É o ano todo a agenda da cultura não para, né? Mas esse mês, por ser o mês do aniversário da cidade, ele agrega muito mais ações da cultura. Então a gente trabalha intensamente, praticamente o mês inteiro. Por falar do aniversário de Atibaia, 353 anos, quais são os preparativos? O que vai acontecer neste final de semana em Atibaia, Rui? Então, na semana que vem, já a partir de quinta-feira, temos várias ações acontecendo. Vai ser do dia 22? Dia 21. Dia 21. Então nós vamos ter eventos simultâneos, na Matriz e no Centro de Convenções também. Horários um pouco diferenciados, né? Para não bater os horários, mas assim, eventos simultâneos. Então nós teremos sempre, a partir das 20 horas, na Matriz, um show com artistas regionais, né? No dia 21, teremos Diego Leão. Dia 22, sexta-feira, teremos Hugo Moura. No sábado, o Sol Assis, mas antes nós teremos um grupo que vem fazendo um tipo de um sertanejo americano. No country, né? É, bem vestido country. E no domingo teremos o tradicional São João do Caneirinho, por ser dia de São João, né? À tarde, com o Genivaldo. E à noite, Sweet Memory. Que legal essa interação com as pessoas da cidade, do espaço com nossos artistas. Então é assim, há uma maneira da cultura agregar esses artistas da cidade, contemplá-los e tudo mais, né? E já no Centro de Convenções, né? Nós teremos os grandes shows lá. No dia 21, teremos o Zé que nem é Zé Neto Cristiano. No dia 22, Jorge Aragão. No dia 23, Geração Roque. A nossa geração. A nossa geração. A nossa geração lá. E no domingo teremos o show infantil lá, a Marcha e o Urso, no período da tarde, das 16h até as 18h. Mas, além de tudo isso... Isso não para, gente. Não para, além de tudo isso, sábado e domingo, nós temos mais duas coisas agregadas ao evento, né? No sábado, nós teremos a Cofaban, na mesma avenida que teremos o desfile cívico no domingo. Dia 23, gente. Dia 23, das 13h até as 17h, na Avenida da Saudade. O que é a Cofaban? É uma Copa das Fanfarras. Então, são 12 corporações de outras cidades competindo com a nossa fanfarra também. E seis fanfarras municipais, das escolas municipais. Olha que legal isso. Isso é um projeto que está encendendo a fanfarra assim. O Antônio Tibain se abraçou a fanfarra de tal forma que é representativo. Muito representativo para nós, né? Não, é importante. Nós temos aquele... Somos campeões. E tudo mais, né? Não, e assim, eles são agentes multiplicadores, né? Nós temos o projeto Educando com Música e Cidadania, que é uma parceria Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, onde se formam os músicos nas escolas municipais. Daí que vem essas fanfarrinhas, né? Que legal isso. Eles vão se apresentar, são seis corporações das escolas que vão se apresentar. E a sobrinha participa. É, ela já está fazendo parte disso. E no domingo nós teremos o desfile cívico, a partir das oito horas da manhã, né? Com toda a cerimônia, assinamento da bandeira, Irmão Nacional, Irmão de Atibaia. E depois o desfile com todas as entidades, escolas, gongs, enfim, todos aqueles parceiros. Que delícia. E a Copa no meio de tudo isso, Rui? A Copa, hoje começou... Tem espaço para a Copa também. Tem espaço para a Copa também. Então, hoje começou a abertura, teve a abertura da Copa do Mundo, né? E como nos Jogos do Brasil, o que nós pensamos? Nós pensamos em trazer uma atrativa a mais. Então nós vamos colocar um telão de 5 por 2 na Praça da Matriz, né? De fronte ao Centro Cultural André Carneiro, para passar os Jogos do Brasil. No dia 17 às 15 horas, no domingo agora. No dia 22 às 9 horas da manhã, que é sexta-feira que vem. E no dia 27, quarta-feira da outra semana, o terceiro, terceiro, terceiro jogo. Aí a gente vai fazer uma programação de acordo com as fases que vão passando da Copa, né? Gente, Atibaia está bem movimentada, inclusive, até se me permite, Rui, até falar que no dia 23 também de junho agora, começa a Festa do Morango de Jarinu também de Atibaia. Festa de Morango de Atibaia e Jarinu região, né? Que é muito importante isso. Uma festa super representativa para nós. 35ª edição. Isso. É uma festa importante também, que agrega todos os produtores horti, frutti, enfim, de Atibaia e Jarinu. Aliás, Atibaia, através da Secretaria de Agropecuária, faz um trabalho intenso em cima, principalmente da produção de morango, demais. Muitos outros, amor, produção de suspensos. Marino e tem um trabalho muito contato. Um trabalho excelente com o Marino e lá na Arropecuária. Tem a oportunidade de acompanhar isso. E eles fazem um trabalho muito bom. A agenda está movimentada para a cidade. Temos que comemorar o aniversário de Atibaia com consciência, uso de bebida, como que vai ser essas regras que é bom a gente pôr, para as pessoas terem consciência que, gente, todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer brincar, todo mundo quer comemorar. Porém, existem limitações e regras que temos que seguir, né? Com certeza. Então, nós estamos comemorando o aniversário de cidade, Atibaia merece que seja feita a festa e tudo mais. Mas sempre mantendo a questão das regras, controles e... Para manter justamente a segurança e a ordem para que as pessoas que vão participar da festa com tranquilidade participem e tudo mais. Na empresa oficial de ontem, já saiu um edital, um decreto, o decreto 8556, que fala sobre a proibição de venda de bebida destilada. Porém, com um detalhe. Por ser uma festa temática, festa junina, as barracas da Praça da Alimentação poderão vender choconhaque, vinho quente e quentão, né? Mas os outros destilados não poderão ser comercializados, né? Mas é uma maneira, assim, de você fazer um certo controle, né? Mas manter também a tradição da festa, né? E lógico, e aquela coisa, todo mundo gosta de comer e presidiar, porque as barracas são muitas associações que atibaia que estão participando. Porque eu sei que vocês têm um... Existe um critério de chamamento, a participação das barracas e tudo mais. Você sabe que o prefeito Saulo, desde quando ele entrou, né? Ele teve todo um cuidado de trabalhar com essas entidades. Porque, na verdade, o que ele trata? Que as entidades, elas são os braços da secretaria, da prefeitura, melhor dizendo. Com certeza. Então, elas trabalham em vários bairros, fazem trabalho social. E a prefeitura não tem como subsidiar todo esse trabalho. Então, há uma maneira indireta dele ajudar. Então, com o tempo, as entidades, que foi feito um edital de chamamento, elas participaram, se inscreveram, foi feito um sorteio no dia 5 de junho. E 40 entidades vão estar trabalhando lá na Praça de Alimentação. Então, quem quiser comer aquele lanche de pernil, não vai ficar, não vai passar vontade. Não vai passar vontade. O lanche de calabresa que eu sou fã, não. Está garantido. Está garantido. E posso tomar um vinho quente e aproveitar os shows que tem. E teremos a Barraca do Bem também, trabalhando lá, com alguns shows também intimistas, né? Um pouco menores. Entre a Praça de Alimentação e o palco principal. Sempre naquele gramado lá, está sendo montada a Barraca do Bem da Primeira Dama, Simone. Ah, isso que eu ia falar. Vai ter aquela sopa no pão, será? Vai ter aquela sopa no pão, maravilhosa. Eu ia falar, gente. Então, olha, você que está acompanhando o Cine Cultura da Tempo, venha curtir um pouco o estado de Atibaia. Aniversário de Atibaia, 353 anos. A agenda, vocês viram que está lotada desde o dia 21, já começa as atrações na cidade. Vai até o dia 24. E olha, vale relembrar os shows. Dia... Zaneto e Cristiana, que dia? Dia 21, dia Zaneto e Cristiana. Dia 22, Jorge Aragão. Dia 23, no sábado, a geração rock. E no domingo, a marcha e o urso. Atração infantil para a criançada. A partir de que horário são os shows? Todos os dias, a partir das 21 horas. E a peça teatral infantil? Às 16 horas. 16 horas. Tá aí, ó, gente. Quer conferir a agenda? Não tem problema. www.atibaia.sp.gov.br Parabéns, secretário. Obrigado. Um grande sucesso. Obrigado. Aqui em Atibaia, o futuro começa todo dia. Em todos os cantos da cidade. Com planejamento e muito trabalho, a prefeitura está fazendo mais para todos que vivem aqui. É assim que a Atibaia faz mais um ano, com conquistas que são um merecido presente para esta cidade apaixonante. É mais trabalho nas ruas. Mais obras saindo do papel. Mais realizações chegando para um número cada vez maior de pessoas. E muita coisa boa ainda vem pela frente. É essa cidade que se prepara a cada dia para oferecer uma vida melhor para todos. Atibaia. E você está convidado a celebrar com shows de grandes artistas e programas para todas as idades. Porque a festa é da cidade, mas a cidade é sua. Atibaia. 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 Mais um ano. Mais para todos. Atibaia. Atibaia. Atibaia.